Fala galera do Snapchat, tô aqui no metrô aqui em São Paulo Vou dar uma volta pra fazer uma matéria que a revista veja Tô tranquilo, por enquanto lá em cima eu tô, vou descer Fazer o Snapchat 6 aqui, tô quase caindo um vagão aqui no negócio Gente, o metrô vai abrir, corre! O metrô vai abrir! Gente, onde eu tô? Metrô de São Paulo Vambora, vídeo ainda, tá suave Oh boy! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.